Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor Jesus continue te abençoando, mudando a nossa história, continue trabalhando nas nossas vidas. E aí, você já agradeceu hoje ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito na sua vida? Você já agradeceu a Ele, né, por ter mandado o seu único filho? Aleluia! A esta terra por ter enviado, aleluia, pra morrer por mim, por você, para que eu e você viemos ter vida eterna? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, queridos. Você já agradeceu hoje ao Senhor por estar vivo? Já agradeceu, querido, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida? Queridos, a gratidão é tudo. Olha pra teu irmão, olha pra tua amiga, olha pro teu amigo, olha pro teu marido, olha pro teu filho, olha pro teu vizinho, olha pro teu irmão aí do lado, olha pra pessoa e agradece, queridos. Fala assim, olha, obrigado por você permitir. Primeiro, eu agradeço a Deus por você existir. E obrigado por você permitir também eu fazer parte da sua vida. Querido, gratidão. Ouvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui orar com vocês para agradecer ao Senhor por essa semana maravilhosa, né, lutas, né, teve também, foram muitas lutas, mas bem maior é o meu Senhor. As lutas que vêm para mim é pra me moldar, pra moldar o meu caráter, né, para que eu amadureça diante do Senhor, para que eu amadureça espiritualmente. Bendito é o nome do Senhor. Pai amado, aqui estou diante da tua presença, te pedindo abençoa, Senhor, essa pessoa que está vindo este vídeo. Ô Senhor, nos abençoa, olha pra dentro de nós, perdoa nossos pecados, perdoa nossa falha, perdoa nossos erros, nossas falhas. Senhor amado, nos ensina, nos ajuda a cada dia, Pai, a caminhar, Senhor, nos fortalece para que nós possamos chegar até o fim. Ô Pai, quantas pessoas, Senhor, estão tristes nesse momento, Pai, porque os seus parentes estão nos hospitais, porque estão internados, outros, Senhor, vão submeter cirurgia, outros estão na UTI, outros estão se recuperando, mas mesmo assim, Pai, se ficam, Senhor amado, apreensivo, Pai, por causa dessa pandemia. Mas, Senhor, eu venho te pedir, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, do povo na terra, tenha misericórdia, Senhor, do ser humano. Ô Pai, eu sei que a Tua misericórdia é a razão, Senhor. Aleluia! Rapaz, nós não semos consumidos. Ô Senhor, aqui estamos diante de Ti, Senhor, te peço, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder. Pai amado, Deus forte, Deus todo poderoso, Tu és maravilhoso, eu quero Te agradecer por essa semana, eu quero Te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, eu quero Te agradecer por estar viva, eu quero Te agradecer, Senhor, por todas as coisas, Senhor, que Tu tem permitido na minha vida, nas nossas vidas. Ô Pai, para moldar, Senhor, o nosso caráter, ô Senhor, continua estendendo as Suas mãos, continua mudando história, entra dentro dos lares, Senhor, contemple as crianças, Senhor, protege, Senhor, envia Teus soldados. Ô Pai, entra nos hospitais, ô Pai, eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor tem o poder da cura. Pai, quantas mulheres, Senhor, com autoestima lá embaixo, quantas mulheres, Pai, estão angustiadas, estão, Pai amado, com problemas sentimentais, ou dessa mesma maneira, homens, Pai, eu venho te pedir, tenha misericórdia, Senhor, ô Espírito Santo, tenha um encontro nesta tarde, Senhor. Eu te peço, por favor, Senhor, Rá, Espírito Santo, tenha um encontro nesta tarde com os corações, quantos corações feridos, quantos corações demonstrando alegria, Senhor, Rá, mas que não é, por dentro está triste, por dentro está angustiado, Pai, passa o bálsamo, Senhor, cura, liberta, transforma, Pai amado, abraça as portas de emprego, ô Senhor, dá vitória, Senhor, quantos estão desempregados, quantos estão, Senhor, amado, faltando pão, quantos estão trabalhando, Senhor, mas são ingratos, quantos, Senhor, tem muito o que comer, Senhor, na sua mesa, mas são ingratos, não te agradece, Senhor, ô Pai, coloca gratidão, Senhor, ah, Pai, faz ele ser grato, eu não sei se agora é gratidão, eu não creio que se coloca, se sente gratidão, Pai, mas que eles venham a sentir a gratidão neste dia, ô Senhor amado, Deus forte, abençoa a tua igreja na terra, contempla a igreja do público à porta, da porta ao público, contempla, Senhor, o ministério, Senhor, os pastores, Senhor, os diáconos, o presbítero, o Senhor, os bispos, ô Pai, seja a hierarquia da igreja, Senhor, conforme cada um, ó Senhor, denominação, Senhor, dá vitória, dá vitória às obreiras, ao porteiro, Pai, trabalho importante dos porteiros, abençoa cada um, concede vitória, papai, papai, eu venho aqui te pedir, Senhor, continua estendendo as suas mãos, continua trabalhando, por favor, Senhor, abençoa nosso Brasil, abençoa nosso país, abençoa a Sudamérica, Senhor, ô Pai, estenda as suas mãos, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor conhece o sonho de cada um, o Senhor conhece as realizações, Pai amado, que sonha, Pai, cada coração, Pai, abençoa, Senhor, os missionários, abençoa a igreja na terra, entra nas nações, por favor, salva almas, Pai amado, nos ensina, Senhor, a te servir, a pregar a tua palavra, nos incentiva, Senhor, derrama a tua unção, Senhor, derrama a tua unção sobre as nossas vidas, Pai, abençoa todos que estão nesse Facebook, Jesus, da vitória, da vitória, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, visita útero, visita ovário, visita rins, Senhor, visita os pulmões, fortalece os pulmões, fortalece o oxigênio no sangue, ou Pai, repreende, Senhor, no poder do teu nome, no poder do Cristo, do Emmanuel, do Messias, do Cordeiro de Deus, e no teu nome, Papai, Criador de todas as coisas, eu ordeno, Pai amado, que todo espírito do mal, que todo espírito de enfermidade, que todos os planos, que todos os laços de Satanás, seja lançado na sepultura, e que de lar não saia nunca mais, Pai, tu conhece nossos corações, tu conhece as nossas vidas, Pai amado, nos ensina a te servir melhor, nos dá graça, estenda as suas mãos, Senhor, continua, Pai, por favor, trabalhando em nosso favor, oh, Senhor, eu sei que tu estás trabalhando, eu sei que a luta é grande, Senhor, aqui na terra, porque, Senhor, tu nos avisou antes, obrigada, Papai, por ter nos alertado antes, mas, Senhor, nos fortalece, dá graça, abençoa meus irmãos, abençoa meus amigos, abençoa meus parentes, abençoa meu filho, Pai, envia teus soldados, oh, Senhor, envia, Senhor amado, teus soldados para proteger, oh, Senhor, brinda, Pai amado, com teu espírito, protege, cobre com seu sangue, carnezinho, oh, Senhor, tu és poderoso, tu és grande, tu és aquele que não perde em batalha, tu és o mesmo ontem, hoje serás eternamente, nós vamos, mudamos a cada minuto, podemos mudar a cada segundo, nós somos falhos, nós somos errantes, mas uma coisa é certa, que a tua fidelidade, Papai, é grande e dura para todos sempre, aqui eu venho, Senhor amado, a te agradecer por tudo, oh, Pai, por estar viva, por estar caminhando, por estar de pé, Pai amado, oh, Senhor, por estar respirando, eu te agradeço, Pai amado, por estar vendo, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, pelas pessoas maravilhosas, que o Senhor tem colocado, pelas almas, Pai amado, que o Senhor tem colocado, no meu caminho, Senhor, aleluia, oh, Deus, eu quero te agradecer, por todas as coisas, eu venho, Senhor amado, te agradecer, Jesus querido, te agradecer, Pai amado, pelas críticas, te agradecer, Senhor, pelos elogios, te agradecer, Senhor, pelas pessoas maravilhosas, Senhor, pelas pessoas, Pai amado, que também, Senhor, não se agrada da minha pessoa, Pai amado, se a pessoa não se agrada, é direito da pessoa, é com a pessoa, Pai amado, mas eu peço que o Senhor abençoe, eu peço que o Senhor continue, estendendo as mãos, santa e poderosa, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre nossas vidas, eu venho te agradecer, hoje, para todos sempre, amém, oh, queridos, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te proteja, que o Senhor Jesus continue te abençoando, aleluia, bendito o nome do Senhor, ei, Ele tem vitória para você, e não há vitória maior do que a vida eterna, então, aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele vem aí, Ele está às portas, que eu e você possamos nos preparar, aleluia, para se prostrar diante do Senhor, para que Ele nos prepare, nos ajude a se preparar, para todos os dias, Ele nos dar as mãos, Ele vai nos ensinando aqui, vai nos ensinando ali, vai nos moldando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do meu e do teu Senhor, aleluia, no princípio criou Deus, céus, né, e a terra, aleluia, Ele criou tudo isso aqui, Ele criou, aleluia, para, pensando em nós, porque, aleluia, Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele cria nesta tarde, possibilidade, para que você, aleluia, vença suas lutas, seus obstáculos, Ele estar com você, queridos, até a consumação dos séculos, continua crendo, continua confiando, não deixa de acreditar, não deixa, ah, queridos, e Senhor, vem aqui, me ajuda, me ensina a obedecer, me coloca nos teus caminhos, trabalha na minha vida, eu estou aqui, porque quando nós dizemos sim, para Jesus, quando nós dizemos sim, para o Messias, para o Cristo, para o Emmanuel, traduzido Deus conosco, aleluia, ah, queridos, quando nós começamos a dar lugar, cada dia Ele vai moldando, cada minuto Ele vai moldando, o nosso caráter, vai trabalhando em nossas vidas, e passamos a entender, queridos, cada dia, começamos, penetra dentro da nossa alma, que viver sem o Senhor, não podemos nem sequer cogitar, viver sem Ele, porque viver sem Deus, viver sem a nossa esperança, aleluia, aleluia, oh, queridos, é impossível, eu digo para vocês, é impossível viver, sem Jesus Cristo, o único que é poderoso, o único que é fiel, que ama a mim, que ama a você, querido, aleluia, agradeça, 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 eu vou bater nessa treca, agradeça ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e você começa a ver, agradeça ao Senhor, até pela prova, que você está passando, porque a prova, é para moldar caráter, a prova, é para você, para você aprender, para que você consiga chegar, para quando você chega ao final, você valorize, aleluia, não é desse jeito, diz aí para mim, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que o Senhor Jesus continue te abençoando, entra na sua casa, entre na sua vida, aleluia, opere maravilhas na sua vida, opere maravilhas Senhor, na vida dessas pessoas, Pai amado, na minha vida, nas nossas vidas, continua trabalhando, Pai, Deus de milagre, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, como tu és fiel, como tu és grande, tu és aquele, que não perde em batalha, aleluia, bendito é o teu nome Senhor, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia, bendito é o teu nome Papai, bendito é o teu nome Senhor, aleluia, estenda as suas mãos, santa e poderosa, Pai, o seu poder não mudou, Senhor, eu creio que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor continua fazendo milagre, o Senhor continua operando, ó Pai, eu creio que o Senhor faz paralítico andar, eu creio que o Senhor cura rins, eu creio que o Senhor cura pulmões, eu creio, Senhor amado, que o Senhor, sara as dias respiratórias, a pessoa passa a respirar, Senhor, perfeitamente, Pai, porque tu és perfeito, ó Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, eu acredito, Pai amado, no teu trabalhar, no teu operar, na vida das famílias, na vida, Senhor amado, do nosso, das pessoas que se aproximam de nós, eu acredito, Senhor, que onde colocar as nossas mãos, Senhor, é mais do que abençoado, Senhor, aleluia, eu acredito, Pai, que através de ti, tu na nossa vida, tu, Senhor, fazendo parte, porque a tua palavra é fiel, quando diz, aleluia, ó Pai, é necessário estar na tua palavra, né, para, e o Senhor está em mim, Senhor, para que eu peça tudo o que eu quiser, e para que tudo, Senhor, seja feito, para que tudo aconteça, Senhor, Pai, para tudo o que eu pedir, Senhor, o Senhor realize, o Senhor faça, eu preciso estar na tua palavra, todos os dias, eu necessito estar na tua palavra, na tua palavra, que o Senhor esteja em mim, todos os dias, entra na minha vida, me ensina, molda meu caráter, molda o caráter, Senhor, dessas pessoas que estão vendo esse vídeo, abraça essas pessoas, Pai amado, Espírito Santo, visita a casa de cada um, visita o Senhor, conheça a necessidade, o Senhor, ver o íntimo do ser de cada um, Pai amado, eu venho aqui te agradecer hoje, para todo sempre, amém, amém, queridos, que o Senhor Jesus receba, que você receba o abraço do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, aleluia, Ele está contemplando a tua luta, Ele está contemplando o teu coração, Ele está igual um pai, né, que nos ensina, aleluia, vai nos ensinando, vai nos ensinando, e muitas vezes, querido, fazemos ouvido de mercadores, então, mas Ele está nos vendo, Ele está falando, Ele está moldando, Ele está ensinando, e que nós venhamos ser atentos, a voz do Espírito Santo de Deus, bendito seja o meu, e o teu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, receba aí o meu abraço, receba o abraço da minha família, receba aí, querido, o abraço do Espírito Santo, Deus te abençoe, viu, um fim de tarde maravilhoso aí, para vocês, né, aqui são 3 e 15 da tarde, mas vocês que estão no Brasil, estão mais cedo, que tem aí um domingo, um sábado maravilhoso, Deus te abençoe.